Uma das sensações do momento são as unhas, unhas tradicionais, decoradas em gel, alongamentos e uma infinidade de coisas que as manicures estão proporcionando para que as mulheres possam ficar com as mãos e os pés perfeitos. E uma dessas profissionais que vem se destacando no Vale do Iguaçu é a Jéssica Mayeski, com o alto astral lá em cima, sempre alegra em seus vídeos nas redes sociais, ela esbanja talento quando o assunto é unhas e repassa seus conhecimentos através dos seus cursos ministrados para as novas manicures. Ela que começou com um estúdio pequeno, viu o sucesso bater na porta e a necessidade de aumentar de espaço. A intenção é sempre crescer, né? Então, agora aqui com mais espaço, a gente pretende ministrar mais cursos, né? Trazer mais novidades. No ano passado já fui várias vezes para Curitiba para trazer novidade, tanto nas unhas quanto no pé, para o alongamento e estamos aí. Para cá, expectativa mil, assim, né? Além do tradicional curso certificado de manicure e pedicure, Jéssica vem com novidades para o novo estúdio. Com o spa de pés, né? Que a gente retira toda aquela calosidade do pé. Agora no verão a gente usa o bastante chinelo, então ele fica. Então eu tenho o spa de pés, tenho a esmaltação em gel, que também é muito procurada, que ela dura de 15 a 20 dias na unha. E estamos também com alongamento em fibra de vidro, que eu sou apaixonada, assim. Sou muito suspeita em falar da fibra de vidro, porque é o que eu mais trabalho, assim, hoje. Outra inovação é o atendimento da Gabriele, filha da Jéssica, com o designer de sobrancelhas. Ficamos a pequena, né, para trabalhar. Ela faz a sobrancelha, né? Logo mais também vai se aperfeiçoar na área, né? E é assim, tem que ir fazendo e empreendendo, né? O estúdio fica na rua Prudente de Moraes, 1125, no bairro São Basílio Magno. Os cursos são aplicados nos domingos, sempre com agendamento feito pelo telefone. Já o atendimento ao público é de segunda a sábado. De segunda a sexta, das nove até mais seis e meia, sete horas. Depende da cliente, né, do que ela vai fazer. E no sábado, das oito e meia até as seis também. E domingo, geralmente, a gente deixa para os cursos. Então, se você quiser vir nos conhecer, as portas vão estar abertas para vocês. A gente está aqui para ajudar e sempre esperando vocês de braços abertos, né? Música Música Música